Bom dia das mães com a nossa cidade de recalte Esse sapatinho pra botar aqui no vidro Depois de arrumar um cadastro do meu outro pênis Bora lá Bom dia Pronto galera, pegamos aqui a talhadeira Vamos lá pro Israel agora Comer um peixão Pernada é quente, né? Vamos lá Indo aqui no caminho Tirei a cadeirinha, mas Nem precisou A de Araraca não veio com a gente Tem uma vaga aqui no carro Já tá um ano aquele dia do Piauí Foi dia das mães? Foi? Um ano Pessoal veio de Fortaleza na Maroc Daqui eu fui pro Piauí e chegamos no outro dia Muito bom, né? O Zoom Nossa saudosa e gloriosa galinha-choque ali, ó Olha aí, gente, o tanto de carro Deve estar um turismo enorme na ponte do Cedro Deve estar um turismo enorme Olha aí, ó Aqui é a primeira peixada, Orléans É um dos melhores, mas como é quente, cheio É difícil eu parar aqui Aqui é o primeiro de Logan, Galinha de Quintal A direita, aquele chalé em cima do... A gente fez um obstáculo em X A esquerda, Nego da Peixada, Bernardo e Isael E tem um outro vizinho Tem uns oito redos aqui A área do The Knox Tá lotada a ponte, pessoal, ó Não dá pra ver Chegando aqui no Cedro Olha aí como é que tá aqui, ó Imagina que... Não deve estar cinco metros, não, né? De água Rapaz, esse aqui, quando tiver ali Dez metros, quinze, ou sangrando Olha aí Olha aí Aqui tinha três árvores grandes Aí cortaram Igual aquelas lá, ó Foi uma briga Plantaram de novo, né? Tomara que daqui a uns anos Isso aqui era pra ter pista nova Primeiro mundo Olha aí Era tudo daquele jeito Aquelas árvores lá Até aqui, ó Era tudo na sobra Um crime Fiz a hora de cortar essa árvore Aí Dei vontade de parar aqui Mas a gente anda muito Deve estar vago lá Olha aí Olha aí Menino Esse peixe aqui vai ser Uma hora e meia pra sair E chegamos É doze horas Eu achei que dentro Tá cheio Para pra você descer Eu vejo Se eu entro mais Eu paro ali Tá cheio não Se eu botar bem aqui Nesse Esse canto estratégico Que ninguém vai me trancar Essa entrada dele é pequena Onde é que tem mesa aqui? Cheio Uma resinha Olha o Bernardo Imperial O negócio aqui Tá bravo Viu? O negócio aqui Tá lotado Aquele outro dia Foi dia das mães também Lá na Farnoninho No Triângulo Já tá com dois anos Será? Passando aqui Um aperto Passando riscando aqui Cheio aí Cheio Cheio 50 pessoas em pé fora Nem cabe carro Vai parar aqui De lado Para aqui Ela vai vir andando Maruando aí Funda Marca sem pé Sem pé Sim Olha o cabelo Mas É Luz é das mães Tá Bala mulher E agora Não 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 Pegado Pagado É bom estribo Estamos pensando num canto A mangueira ali, tudo é ruim pra até subir A mangueira ali A mineral gelada joga Água de pouco Vim aqui naquele obstáculo em X Vou ver primeiro sem vaga Aí vou trazer a taia até aqui Tem água, viu? Nossa brava aqui, viu? Lotado Achei uma mesa Tá vaga? Tudo lotado Sinto que eu agradeci de ré Quase é? Quase é? Tudo cheio Até está aqui o Orleans Tem o dodô da galinha Tem no cadeiro Está lotado também, mas Bora ver Estacionar aqui Perguntar primeiro Está aí, Tadeira Tem mesa A primeira peixada que teve A Thay já desce no pé do ponto Já é 1h20 já, pessoal Trouxe o menino aqui para o ar-condicionado Todo mundo está me esperando Calor enorme Pessoal, não se prepara Não bota o ventilador Não deixa o peixe já pronto Podemos botar uns 3 estufas na parede Os ventiladores Nos exaustou Pode ir 2 horas Basta para o papai Basta para o papai Para o papai Eita, meu Deus Vai chegar o baião E as coisas Macaxeira, batata frita Macaxeira cozida, assada Tempero é fome, viu Mas está bom Show Bom galera, é isso Esse foi o dia das mães A mãe não veio Estava trabalhando Era difícil ela sair com a gente 3 horas Chegamos aqui 12 Fechou Nossa, esse 10 anos aqui Tchau, tchau galera Valeu